Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar que é basicamente um look de maquilhagem invisível já tenho recebido alguns pedidos de várias pessoas a pedirem para fazer assim um look mais fresco mais leve, quase de no makeup makeup look, maquilhagem invisível pele trabalhada mas praticamente que não se nota que lá está algo e é por acaso um look que eu adoro e já queria fazer há algum tempo aqui para o canal e portanto é isso que eu tenho hoje na minha cara e que vos vou mostrar como é que eu faço é óbvio que qualquer pessoa pode adaptar ao seu gosto isto é o que eu gosto de fazer quando quero assim um look, tanto em mim como em outras pessoas quando quero um look de maquilhagem invisível portanto parecer que não está nada na pele mas a pele está aperfeiçoada e corrigida e bonita e realçou-se mais as partes boas da pele portanto está uma pele trabalhada em produtos em creme, beauty blender, o quentinho dos dedos e basicamente é isso, está luminosa e está fresca e parece que não tem nada e portanto é este o vídeo, vamos começar ok, vou começar por aplicar primer e para estes looks assim meio invisíveis e luminosos e super frescos eu gosto de, seja qual for o tipo de pele gosto de aplicar um daqueles primers que deixam um bocado de aspecto luminoso e por o lado por baixo da base eu hoje vou usar o da Oriflame que é o The One e Lose Skin Face Primer e é assim esse género de primers e vou aplicar em toda a minha cara mas tem vários das suas ciências de aspecto por o lado a L'Oreal também tem um que é ótimo que é o Lumi Magic que também é uma boa opção também em conta e deixa assim esse aspecto super por o lado e meio luminoso por baixo da pele e portanto quanto mais luminosidade e mais frescura melhor estes tipos de looks assim invisíveis, frescos e que quase não se percebe que há maquilhagem eu gosto de usar uma base que tenha uma cobertura leve ou uma cobertura que seja fácil de construir podem usar uma base com cobertura média mas aplicar em pouca quantidade podem usar uma base com pouca cobertura mas na minha opinião não há base que fique com aspecto mais invisível e mais fresco e aspecto de pele que as da Make Up For Ever, as Ultra HD estas bases são... podem-se construir até uma cobertura total aplicando camada por camada e só com uma camada leve pode ser a base mais invisível e mais fininha e mais bonita que há e é um aspecto... tem um aspecto pele não tem um aspecto nem matte, nem luminoso demais é mesmo aspecto tipo pele o que vou fazer é, vou aplicar esta base com o meu Beauty Blender úmida na minha pele e vou aplicar uma camada muito fininha só para dar aquele aspecto de pele aperfeiçoada mas tipo sem nada parece que não estou a acrescentar praticamente nada à minha pele é mesmo só algo muito suave pouca quantidade e aplicar muito bem com o Beauty Blender úmida que é para também... como todos nós sabemos a Beauty Blender acaba por absorver muito produto e acaba por neste aspecto ajudar um bocadinho pronto, a próxima vez um bocadinho mais quero para vocês verem melhor e realmente perceberem o quão natural está a ficar a pele neste caso é importante verem de perto a pele e agora vou pegar uma paleta de alguma cobertura com corretores de alguma cobertura e vou fazer o chamado Pinpoint Concealing que é fazer nos sítios precisos uma boa correção de cor e com boa cobertura e não estar a... sobrecarregar o resto da pele e deixar com que fique com aquele aspecto natural que neste caso é o que nos interessa o que é que eu vou fazer? vou aplicar um bocadinho de verde aqui nesta borbulha que eu tenho aqui e vou aplicar um bocadinho de verde aqui na cana do meu nariz que está sempre meio avermelhado se bem que este verde aqui este verde que eu vou aplicar na cana do meu nariz não vai ficar muito porque o meu nariz aqui nesta zona onde está partida ele não agarra bem produto não sei porquê está sempre... para além de estar sempre vermelho tudo que é produto que eu aplico aqui ele não agarra muito bem portanto vou só aplicar uma camada fina e nestes tipos de looks os nossos melhores amigos na minha opinião são os dedos que são quentinhos portanto a temperatura do corpo ajuda a ter tudo que é produtos e vamos utilizar maioritariamente produtos em creme porque são os que dão o aspecto mais natural é o que vocês podem fazer este look todo podem fazer sem dúvida com produtos em pó que há muitos produtos em pó que ficam realmente com um aspecto muito natural e invisível mas como eu estava a dizer na minha opinião não há look natural tão bom como um look feito com dedos e produtos em creme que derretam na pele e ficam mesmo com um aspecto mais natural na minha opinião é impossível e agora vou fazer um bocadinho de vou pôr um bocadinho de corretor barra iluminador debaixo dos olhos mas neste aspecto vamos pôr pouquinho ok? se tiverem olheira para corrigir usem uma paleta destas e usem tons espessos para corrigir a vossa olheira vocês sabem que eu só uso para iluminar que eu não tenho olheiras ainda para já nunca se sabe daqui a uns anos não vou ter vou pôr uma quantidade muito pequenina do meu instant concealer da Clarins que é para além de ter uma cobertura até bastante generosa é super iluminador portanto dá para ser um bocadinho dos dois dá para ser um bocadinho corretor e um bocadinho de iluminador eu vou aplicar mas vou aplicar uma quantidade muito, muito fininha porque é como eu vos digo ele apesar de ser muito fluido e muito iluminador ele também tem uma cobertura até bastante generosa mas pronto estão a ver uma quantidade muito fininha para ficar quase invisível ali de um olho para o outro já está diferente vou fazer o mesmo do outro lado vou fixar apenas a zona de baixo dos olhos e ligeiramente o resto da minha cara qualquer outra pessoa que não tenha a pele muito odiosa não precisa de fixar o resto da cara ok? o que é que eu vou usar? eu vou usar o da Burjoac é o Healthy Balance que é um pó desse género é ótimo papéis secas é um pó mais hidratante e apesar de fixar não tira totalmente aquele glow deixa um bocadinho o glow tenho aqui outra opção que também vos posso dar que é o Terracotta da Guerlain estes são o Jolitan este por acaso é um tom muito escuro para mim no momento eu só consigo usar este quando estou um bocadinho mais bronceada como dá para ver ainda não estou lá mas este também é uma boa opção assim do mesmo género que é a gama Jolitan que também deixa um aspecto muito natural ok? eu só fixei debaixo dos olhos porque eu tinha vos dito que vou fazer toda a cara com produtos em creme e portanto não vou aplicar nenhum pó na minha cara antes de fazer o resto da cara portanto vou primeiro fazer tudo o que é produtos em creme e só no fim é que vou dar uma fixaçãozinha ok? agora passando para bronzer vamos utilizar também em creme e vou usar o meu Solay Time da Chanel Universal da Chanel este é ótimo é um bocadinho alaranjado para alguns tipos de pele e para mim quase que é alaranjado demais no entanto ele é um bronzer ok? e se for aplicado com algum cuidado fica absolutamente lindo o que é que eu vou fazer? mesmo com o meu dedo eu vou tirar um bocadinho parece que aplica um bocadinho muito mais e vou pôr nas zonas as zonas de seme basicamente o que eu vou fazer é vou aplicar com os dedos e depois vou espalhar com a Beauty Lender para ficar com o aspecto natural portanto vou aplicar aqui nesta zona que é onde eu costumo sempre aplicar com o dedo também para já derreter um bocadinho e quando estiver na zona onde eu quero parece que está um bocadinho de tomates mas vou pegar na Beauty Blender e vou espalhar um bocadinho mais tudo se dissolve muito bem este bronzer é um bronzer que só funciona realmente para peles mais claras e cuidado que ele é um bocado alaranjado fica absolutamente lindo mas não é em todos os tons de pele atenção estão a ver? super natural quase que não se percebe que lá está alguma coisa é só um ligeiro bronze e eu não gosto de trazer muito para a frente mas pronto para mim está ótimo assim já tenho um bocadinho de cor vou fazer o mesmo do outro lado agora vamos passar para o blush e tenho aqui duas opções também que ficam super naturais e são também produtos em creme que eu gosto muito já vos tinha dito o que eu vou usar por acaso vai ser também na Chanel que é este stick que eu já vos mostrei que é o stick de beijas e este é o número 22 e é tipo um coralzinho absolutamente lindo que dá para aplicar ou diretamente do stick ou com os dedos e espalhar com a Beauty Blender mas também tenho aqui uma opção muito boa para este género de looks que é o Scream Blushes da NYX e este é o tom Rose Petal mas qualquer um deles este seja um tom natural não demasiado pink não demasiado rosa dão super bem este também dá um aspecto super natural e super cremoso e fácil de espalhar a pele portanto qualquer um deles serve e de seguida para iluminador óbvio que também vou usar algo em creme tenho aqui duas opções ótimas para estes tipos de looks tenho o da Hila Mask que é o Glim no tom Aurora que é fabuloso e é em creme já vos mostrei aqui antes é o que eu vou usar mas por exemplo este Strobe Gel da Zoeva que é no tom Corona por acaso é exatamente o mesmo tom que o Glim da Hila Mask este também é um gel super fácil de espalhar fica com um aspecto absolutamente lindo e super natural e até podem espalhar com podem até misturar com a base para dar um aspecto assim luminoso se não tiverem um primer destes mas eu vou usar o da Hila Mask que I like it para as sobrancelhas o que eu vos aconselho é se forem como eu e adorarem produtos tipo Deep Prop ou Made by Dana Sassy Beverly Hills é evitar porque apesar de ficar a sobrancelha completamente perfeita e não sair não é propriamente um produto que passe despercebido e que fique natural portanto o que eu vos aconselho é ou utilizei um lápis tipo destes assim fininhos que conseguem-se apesar de claro ser um lápis consegue-se passar um bocadinho despercebido por ser fininho e ser fácil desenhar com precisão e não ficar um bloco ou então usem produtos para preencher as sobrancelhas em pó não há nada que fique mais natural do que uma sobrancelha preenchida com pó eu no entanto vou utilizar este Micro Brow Pencil da NYX e não vou desenhar mesmo sobrancelhas completamente desenhadas e perfeitas vou só preencher ligeiramente as minhas sobrancelhas onde eu tenho mais falhas só para ficar com o aspecto um bocadinho mais natural eu não vou carregar muito para não ficarem muito escuras quer mesmo que fique meio estranho meio quase despenteado quase que natural mesmo pronto se vocês tiverem uma sobrancelha perfeita uma sobrancelha já naturalmente preenchida e cheia não vale a pena sequer estarem a tocar podem até usar um daqueles produtos tipo Gimme Brow da Benefit que já têm uma certa cor e uns quantos pelinhos e já ajudar a preencher um bocadinho as falhas eu é que tenho umas sobrancelhas um bocado negligenciadas demais culpa minha e portanto tenho que dar sempre um bocadinho de TLC para pálpebras podem simplesmente não pôr nada podem pôr tipo uma cor de pálpebra tipo um paint pot da MAC um soft ochre ou um painterly podem pôr um bocadinho de bronzer na arcada só para dar um bocadinho de definição ao olho eu pessoalmente gosto de aplicar eu tenho que aplicar sempre algum tipo de primer nos olhos porque eu tenho as pálpebras muito oleosas e portanto eu ponho sempre algum tipo de primer no olho nem que seja transparente eu nestes looks assim naturais gosto de aplicar este da Urban Decay que é o Eye Shadow Primer Potion e como Eye Shadow Primer para mim acaba por ser é bom mas acaba por ser um bocado mais fraco do que o que eu quero porque eu realmente sou muito oleosa mas sozinho e este especificamente o sim tem um ligeiro tom champanhe como vocês podem ver pela embalagem e se eu não meter nada por cima ele aguenta-se bem sozinho e dá-me um ligeiro tinte champanhe nas pálpebras que fica super bonito e super natural e acaba por ser um tom assim mais luminoso e portanto nestes looks naturais é quando eu uso muito este produto o que é que eu faço o que é que eu faço de seguida simplesmente aplico uma camada de rímel aplico só uma não gosto é óbvio que eu tenho umas portanas bastante clarinhas e muito fininhas as minhas portanas são quase loiras e muito fininhas e portanto se alguém precisa de rímel sou eu mas eu tento aplicar uma camada assim mais fininha porque se eu aplicar muito rímel depois não fica muito natural vou aplicar uma telescópica da L'Oreal que se eu aplicar muita quantidade acaba por não ficar nada natural mas eu vou aplicar só uma camada bem fininha de rímel em cima e em baixo só para ficar assim tipo parece que eu tenho postanas porque assim de repente parece que eu não tenho postanas e pronto por fim para os lábios podem apenas aplicar um bálsamo labial podem aplicar um bocadinho de gloss podem aplicar um bocadinho do blush que aplicaram por exemplo nas bochechas podem aplicar um bocadinho nos lábios para dar um ligeiro tinte no entanto eu tenho um batom que é o meu os meus lábios mais melhores o meu batom nude perfeito mas não é um nude apagado é tipo a cor dos meus lábios mas ligeiramente melhor e dá um aspecto super natural e é da MAC que eu já falei aqui várias vezes no canal é o Patisserie e vocês vão ver é literalmente a cor dos meus lábios mas um bocadinho mais rosado e tem um aspecto assim meio brilhante mas não é demasiado pigmentado é tipo um bocado sheer fica super natural super bonito e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado é um look assim mais natural mais fresco mais de verão e houve muita gente a pedir-me para fazer assim um look mais luminoso mais natural e há muita gente que gostaria de saber como é que se faz assim aquele tipo de maquilhagem invisível trabalhado mas invisível é o meu take de look natural luminoso fresco e maquilhagem invisível eu espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo